Temos também a niobe, que é um material aí que a gente está trabalhando diferente, redondo, bem mais branco, bem claro, você pode comer ela até em natura, ela é bem doce, tem um ótimo sabor de café da manhã. Tem um ótimo sabor, se mais alguém quiser fazer milanesa, ela tem um diferencial também que você corta, ela não oxida igual as berinjelas comuns. Cortar, se eu pegar uma da cícia, cortar ela, ela é bem bochuda, quase um isopor, ela é uma berinjela bem mais firme, se eu deixá-la aqui 10 minutinhos depois você vê, ela vai estar toda oxidada, essa aqui não. Ela tem que se ver, é uma berinjela mais firme um pouquinho, com a semente bem fininha, até o da Lígia deve estar grande. Isso aí, isso aí. Bom pessoal, assim, caso alguém venha ter dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade de perguntar. E aqui a gente tem as pimentas, temos pimenta de pungência não tão alta, mas também não baixa, temos a guaraciaba, lá atrás tem a biuna e a ubirajá, né? Temos as três aqui, essa aqui é uma pimenta nova, ainda, ela está com nome já, mas ela ainda não tem, ainda não tem o, é, a erizo. É uma pimenta que ainda, a gente conhece pouco ainda, quem vai conhecer mais a profundo dela é o Cláudio, que ele vem trabalhando aqui na estação. Temos as três aqui, essa aqui é uma pimenta maior, usa-se muito para fazer um enchimento, na verdade. Pessoal, planta malagueta, as pimentas mais ardidas, as empresas que fazem o molho, acaba para não precisar usar amido de milho, alguma coisa, para fazer um enchimento. Faz um enchimento com a pimenta dessa aqui, para você ter só pimenta na embalagem, não ter amido de milho, essas misturadas, para dar o grosso ali do Cláudio. Então, acaba usando a pimenta nesse segmento aqui, que é uma pimenta maior, que vai dar mais rendimento. E é um tipo um rola-pente, não é tão ardida. Isso aí, então, você põe a mais ardida, com a mais sabor, então você acaba tendo um molho de pimenta bem mais saboroso, e ao mesmo tempo ardido. Está misturado. Deixa eu contar só um segundo, se essa berinjela está tendo bastante saído, ou ainda não? Ela tem os mercados, sim, sim, ela já tem, já está há um bom tempo na linha, a cada ano que passa, ela vem se tornando mais popular. Ela tem os mercados, a gente fala de especiaria. É uma linha mais gourmet, os restaurantes mais sofisticados que têm procurado. Com a linha gourmet, nós somos produtores de produtos, nós compramos a semente com vocês, né, que é sem azotinho. É, inclusive, por ela ter esse sabor, assim, não tão picante, ela é muito usada, assim, da maçalada e da píndora. Isso aí. A questão de fazer... Eu já vi 300 coisas nela aí, por isso que eu perguntei. Aham, é interessante, é um material que se destaca mesmo. Bem, bem interessante. Então, o segmento aqui, ali, a gente tem os pimentões. Como o Claudio já falou ali no início, né, não tá tão bom, mas você vê que a planta é produtiva, tem muito material, muito pimentão agarrado, que, como aqui, tomo no orgânico e teve essa pressão alta aí de inseto. E a temperatura também, que você pode ver, principalmente, explodir, acaba queimando muito, de sol mesmo, então, não tem muito o que fazer, sabe, não tem, não existe produto, não existe nada que vai, como um protetor solar, como um metal no orgânico, que a gente tem um sombrio, que pode ser colhido tanto maduro como verde, o triunfo, o híbrido, o esplendor, todos no mesmo segmento, você pode colher tanto maduro como verde, e tem um sombrio como amarelo, se cobrir ele com sombrio, se não, aí funcionaria, já dava uma quebrada, só que aí você tem o problema dele estiolar um pouquinho, que ele vai procurar a luz, né, então acaba a planta subindo muito com fruto, então você tem essas particularidades, mas seria uma alternativa para a região muito quente. Até pelo que a gente vem conversando aqui, nesse período aqui, de produzir, tanto alface, como pimentão, como essas culturas aqui nessa região, nesse período, agora é muito difícil colocar a temperatura, então acaba ficando só, bem difícil. Bom, gente, se tiver perguntas aí, alguma coisa, tá bom, colocando aí.